Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje, como prometido, vamos resolver questões de MDC, questões que caíram nos exames de seleção dos institutos federais. Ao longo da resolução das questões, eu vou passando algumas dicas para vocês aqui relacionadas a esse conteúdo. E se você ainda não viu a aula de teoria de MDC, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você assista, beleza? Vamos agora para a resolução das questões. Primeira questão do Instituto Federal do Sul de Minas. O número natural N é o máximo divisor comum, MDC, entre 252 e 735. A soma dos algarismos de N será letra A, 2, B3, C4 e letra D, 5. Essa questão foi bem generosa, porque já está falando para você o que você tem que fazer, né? Que é calcular o MDC aqui entre 252 e 735 e somar os algarismos, né? A soma dos algarismos desse valor N aí que ele quer, beleza? É basicamente isso que a gente tem que fazer aqui. Porém, já vou adiantando para vocês que esse tipo de questão aqui, do formato que está aqui, é muito difícil cair nas provas, tá? Normalmente, a questão vem com contexto e aí, a partir desse contexto, você interpreta que você tem que usar o MDC e aí você vai e calcula o MDC. Mas essa questão aqui do IEF de Minas 2024, essa questão com a visão de seleção de 2024, já está dizendo aqui direto para você calcular o MDC entre esses dois números aí. Mas, adiantando que, na maioria das vezes, não é assim não, beleza? Mas vamos lá, vamos calcular aqui o MDC de 252 e 735. Temos que encontrar o número primo que divide esses dois números aí ao mesmo tempo, tá? E vamos lá. 252 e 735 por 2. Esse 252 é divisível por 2 porque ele termina em número par. Qualquer número que termine em número par, ele é divisível por 2. Porém, o 735, ele termina em 5 aqui. Então, é um número ímpar, então não dá para dividir por 2, tá? Então, já esquece o número primo 2 aí. O número 3, como é que eu sei se um número é divisível por 3? Você pode somar os algarismos aqui, ó, dos números, ó. 2 mais 5 vai dar 7, mais 2 dá 9, dá 9 aqui. Esse número que você encontra somando esses algarismos, se ele for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. A gente sabe que 9 é divisível por 3, né, pessoal? 9 dividido por 3 dá 3 e resto 0. Então, beleza, o 252 é divisível por 3. E esse 735, vamos ver aqui, ó. 7 mais 3, 10, mais 5, 15. 15 é divisível por 3 também. 15 dividido por 3 dá 5 e resto 0. Logo, esse número todo aqui, 735, também é divisível por 3. Beleza? Então, eu posso fatorar aqui, né, esses dois números simultaneamente, esses dois números juntos, por 3. Beleza? Vamos lá. 252 dividido por 3. Eu vou ter que fazer aqui embaixo, ó. 252 dividido aqui por 3. Não dá para dividir o 2 por 3, não vou pegar o 25. O número aqui multiplicado por 3 e chega mais próximo de 25 é 8. 8 vezes 3 vai dar 24. 25 menos 24 vai dar 1 e eu vou abaixar o 2 aqui. E aí, 12 dividido por 3 vai dar 4, né, ó. 4 vezes 3 dá 12 e resto é 0. Beleza? Então, 252 dividido por 3 é 84. 84. E agora eu vou dividir o 735, né, ó. 735 por 3. Vamos lá. 735 dividido por 3. Qual o número que multiplicado por 3 chega mais próximo de 7? É o número 2, né, ó. 2 vezes 3 é 6 e 7 menos 6 é 1. Beleza? Aí eu vou abaixar esse 3. Qual o número que multiplicado por 3 que chega mais próximo de 13? É o 4. 4 vezes 3 é 12 e 13 menos 12 vai dar 1. E aqui eu abaixo o 5. E 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3 é 15 e resto é 0. Ou seja, 735 dividido por 3 é 245. Beleza? Agora vamos lá. Vamos ver se a gente ainda encontra o número primo que divide aqueles dois números ali da esquerda ao mesmo tempo. Por 3 não dá mais, pessoal. Porque se você somar aqui, ó. Esse 84 até dá para dividir por 3, ó. 8 mais 4 é 12. E 12 é divisível por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4 e resta o 0. Mas se você somar aqui, ó. 2 mais 4 vai dar 6, né? E 6 mais 5 vai dar 11. E 11 não é divisível por 3. Então, não dá para dividir esses dois números aí ao mesmo tempo por 3. O próximo número primo seria o 5. Porém, 84 não é divisível por 5 porque ele é terminado em número par. Para ser divisível por 5, o último agoríssimo do número tem que ser 5 ou 0, né? E aqui é o número 4. Então, não é. Beleza? E aí, a gente tem a possibilidade de ser 7. Vamos verificar se é divisível por 7. O critério de divisibilidade por 7 é um pouco complicado. Então, eu prefiro realizar a divisão e ver se essa divisão dá resto 0. Tá? Vamos lá. Vou dividir aqui 84 por 7. Beleza? 8 dividido por 7 vai dar 1. E aí, 1 vezes 7 é 7. E vai restar 1, né? E vou abaixar aqui o 4. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. E resta 0. Ou seja, 84 dividido por 7 dá 12 e resta 0. Dá uma divisão exata. Então, 84 é divisível sim por 7. Agora, vamos verificar aqui o número 245. 245 dividido por 7. Não dá para dividir 2 por 7. Vou ter que pegar o 24. Qual o número que multiplicado por 7 que chega mais próximo do 24? É o 3. 3 vezes 7 dá 21 e resta 3. E aí, eu vou abaixar o número 5 que está aqui, né? Qual o número que multiplicado por 7 que vai dar 35? É o número 5. 5 vezes 7 dá 35. E resta 0. Então, sim, o número primo 7 divide esses dois números ao mesmo tempo. Então, eu posso dividir esses dois números aqui por 7. A gente viu que 84 dividido por 7 vai dar 12, né? E 245 dividido por 7 vai dar 35. E aí, esses aqui são os números que a gente encontra. 12 e 35 dividindo esses números aí por 7. Beleza? E agora, será que tem algum número primo que divide 12 e 35 ao mesmo tempo? Não tem, pessoal. Não tem mais nenhum. Você pode testar aí. Você vai ver que não tem mais nenhum. Então, o resultado desse MDC vai ser a multiplicação desses dois números aqui, ó. 3 vezes 7. 3 vezes 7, que dá 21. Então, esse número N aí, que seria o MDC entre 252 e 735, é o número 21. Beleza? Só que a questão que é a soma dos algoritmos de N. Né? Então, eu vou somar aqui os algoritmos. 2 mais 1, que é 3. Então, a alternativa correta seria a letra B. 3. Beleza? Então, bem tranquilo essa questão, né, pessoal? Basicamente, aqui era calcular o MDC e somar os algoritmos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do IFRN. Agora sim, né, pessoal? Uma questão de MDC com contexto. Vou passar uma dica aqui para vocês depois que eu ler esse anunciado. Ao organizar uma campanha de conscientização contra o cyberbullying, um grupo de alunos resolve divulgar os males dessa prática, dispondo de um papel para cartão com 88 cm de comprimento por 104 cm de largura. Eles pretendem produzir cartões quadrados com a maior dimensão possível e de tal forma que não sobrem pedaços do papel para cartão. Assim, o lado dos cartões recortados deverá medir 8 cm, B, 11 cm, letra C, 12 cm e letra D, 13 cm. Essa é uma questão que muita gente poderia se confundir, né, pessoal? Porque aqui fala de comprimento, de largura. A pessoa poderia interpretar isso daqui como sendo uma questão de geometria. Mas na verdade não, é uma questão de MDC. Sempre que a questão te dá uma ideia de divisão, dividir em o maior quantidade possível, no maior comprimento possível, o maior tamanho possível, essa vai ser uma questão de MDC. Beleza? Sempre que dá essa ideia aí de divisão. E aqui a gente tem uma ideia de divisão. A gente tem um papel cartão que tem essas dimensões aqui, ó. 88 cm de comprimento por 104 cm de largura, né, ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Você tem um papel cartão, beleza? Você tem um papel cartão que tem 104 cm de largura e 88 cm de comprimento, beleza? E aí você quer dividir esse papel cartão aí em vários quadrados, né, de modo que seja a maior dimensão possível, né, o quadrado seja o maior possível e que não sobre pedaços do papel cartão, né, que não desperdice os pedaços do papel cartão. Então, você vai dividir aqui em vários pedaçozinhos aqui, de modo que não sobre, né, papel cartão. E aí pra achar o tamanho do lado dos cartões, né, quer saber o lado dos cartões, ó. Vou marcar aqui, ó. Lado dos cartões. Você pode calcular o MDC entre essas dimensões aí, 88 e 104, né. Vamos lá. Calcular aqui o MDC entre 88 e 104. Por 2. 88 dividido por 2 vai dar 44. 104 dividido por 2 vai dar 52. 44 dá pra dividir por 2 ainda, né, e 52 também. Então, eu vou dividir por 2 novamente, ó. 44 dividido por 2 é 22. E 52 dividido por 2 vai dar 26, beleza? E aí vamos continuar aqui, ó. Por 2 ainda dá? Dá sim, ó. Por 2 aqui vai dar 22 dividido por 2 vai dar 11. E 26 dividido por 2 vai dar 13. Agora eu não consigo mais encontrar o número primo que divide 11 e 13 ao mesmo tempo. Até porque esses dois números aqui são primos, né, o 11 é primo e o 13 também. E só são divisíveis por ele mesmo por 1. Então, o MDC vai ser a multiplicação desses números aqui. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vai dar 8. Então, seria aqui 8 centímetros. Tranquilo? A alternativa correta seria a letra A. Recapitulando aqui, pessoal. Se a questão te dá uma ideia de divisão, na maior quantidade possível, no maior tamanho possível, a questão vai ser de MDC. Então, é isso, pessoal. Estou encerrando essa aula de hoje aqui com vocês em outro dia. Mas o vídeo vai sair em sequência e ainda não vai fazer diferença para você. Mas é isso. Espero que eu tenha gostado dessas duas questões que a gente trouxe para vocês hoje sobre MDC. E se você está se preparando para o exame de seleção do IEF, recomendo fortemente que você se inscreva no nosso canal, porque a gente traz muito conteúdo relacionado aí ao IEF. Então, é isso. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais. E se você está se inscreva no nosso canal.